Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou o Barão de Feiras, se você é novo aqui ou caiu de paraquedas já corre e se inscreve no meu canal, que vai me ajudar muito, deixa seu like, seu comentário e seja muito bem-vindo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre boy lixo. Todo mundo já teve um boy lixo na sua vida, né? Bom, eu já tive vários, vários e ultimamente eu tenho decidido não me relacionar com ninguém justamente por essa questão. Até porque é bem complicado hoje em dia você se relacionar com alguém, você tem que confiar muito na pessoa. E confiança é uma coisa que requer tempo, não é mesmo? Deixa eu contar uma última história de um boy que eu tive há mais ou menos dois anos atrás. Conheci, fui conhecendo, a gente foi conversando, coisa e tal. Dormi algumas noites na minha casa, o que é muito perigoso se você colocar alguém de fora estranho para dormir na sua casa, tenha muito cuidado e olha que aqui em casa eu sempre aviso para os amigos, mando foto, mando imagem gravações, que eu tenho caminhadas na casa toda. Minha casa praticamente é um Big Brother mas mesmo assim de fato é muito perigoso, tenha um cuidado. E aí eu tinha feito macarrão para ele, fiz um macarrão assim, um tradicional macarrão que eu faço sempre e aí eu tinha colocado um pacote de macarrão inteiro. Gente, eu passo, eu como três vezes um pacote de macarrão, divido em três vezes e olha que eu como bastante. Mas aí tudo bem, a gente faz questão de comida, né? O que acontece? Fiz meio quilo de carne moída, temperei bonitinho, uma deixei a partir, eu cozinho bem, aprendi a cozinhar sozinho. Minha mãe me deu algumas dicas, mas minha mãe era uma pessoa semi-analfabeta, não sabia sobre receitas, então eu fui aprendendo na prática. Depois eu conto essa história para vocês. E aí depois que eu preparei tudo que ele comeu assim, aí botei na mesa e ele foi comendo, 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 já tinha jantado. Cara, depois que ele comeu, ele falou, nossa, que delícia, que macarrão gostoso. Eu falei, ah, obrigado. Se você fosse minha esposa, fosse minha mulher, você ia cozinhar todos os dias para mim esse macarrão. Aquilo martelou na minha cabeça, tipo assim. Desculpa, falei para ela não. Caramba, eu vou ter esse compromisso de ficar cozinhando, além do prejuízo, né? Porque imagina todo dia um pacote de macarrão e um meio quilo de carne. Não, não dá para mim não. Aí passou, né? Dormi, eu parei ali e fui embora. No dia seguinte, quando pensou em voltar, eu dei uma desculpa, não quis mais, né? A gente sempre tem que ter essa desculpa para não querer mais. Eu dei uma desculpa, não quis mais, inventei uma briga, qualquer coisa assim. Enfim, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. As pessoas, elas dão sinais o tempo todo. Elas dão sinais quando não prestam, dão sinais quando mentem, dão sinais quando são agressivas e a gente às vezes não vê. A gente romantiza muito tudo, todo tipo de coisa. E esse foi um sinal. Esse foi um sinal que se eu continuasse a levar essa relação adiante, provavelmente ia ser escravizado por essa situação de ter que cozinhar, fazer as coisas. Até porque o homem em si, a grande maioria, e graças a Deus está se desconstruindo muito, o homem em si ele é machista. Ele acha que o outro tem que fazer para ele, por causa dessa criação, essa coisa de mãe, que a mãe não bota os filhos para fazer as coisas, né? Hoje em dia é mais comum as crianças fazerem as coisas dentro de casa, mas antigamente não. Enfim, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tem muito cuidado em colocar um estranho na sua casa, tem muito bom lixo, fique atento aos sinais. Além desse, também eu tive um outro que chegou até a morar comigo umas duas ou três semanas, se não me engano. E aí toda vez que ele me olhava para minha cara, os caras vinha com fome, a gente tinha vindo de outro lugar aí e aí eu vou comer o que? Eu falei, meu, se vira, vai fazer, né? Porque eu tinha um salão de beleza, se vira, vai fazer, perere, coisa e tal. E aí eu vou comer o que? Cara, isso foi me traumatizando de tal forma, tipo assim, poxa, eu sou pai, sou mãe, tenho obrigação, todo mundo é adulto, não vai lá e faz, então aí eu pulei fora. Então assim, quando eu vejo o menor sinal de problema, o menor sinal de confusão, eu pulo fora porque eu não tenho paciência para ser pai nem mãe de ninguém, não tenho paciência para ensinar, eu fico muito atento aos sinais, eu tenho a plena certeza e convicção de que a gente não precisa de ninguém para ser feliz, a gente nasceu só, a gente veio só e a gente volta só. Antigamente se precisavam de quatro pessoas só carregar o caixão, hoje em dia nem precisa mais, o próprio carrinho já leva. Então assim, não coloque sua felicidade na mão de ninguém, tá? Ao menor sinal de que o boy é um boy lixo, se saia, porque é problema para você, é problema para os outros. Então, meu filho, é melhor evitar, né? É melhor evitar. Então essa foi uma história rapidinha, não sei se tem nome, não expor ninguém, até porque as pessoas que eu conto essas histórias aqui, elas não me seguem, graças a Deus. Então não vou ficar sabendo, né? Da história, do que aconteceu em si, porque não me seguem. Só se esse vídeo estourar, e aí todo ficar sabendo, todo conhecer. Mas não, acho que não. É uma pessoa totalmente fora do meio, então não tem como. Mas o que eu queria dizer é isso. Tô muito rapidinho. depois eu conto todas as histórias pra vocês e vou colocando o título aí e vocês vão acompanhando, tá? Beijo grande, obrigado por ter assistido e se inscreve no meu canal, vai me ajudar muito.